Bom, manhãzinha de sol, solzinho fresquinho, não muito quente, e aqui está nossos coelhinhos tomando um solzinho. Ah, que gostoso! Aí, ó, dá pra ver, gente? Aqui, a aguinha fresquinha que fica na sombra, a ração, aqui, ó, tem maçã e repolho, e aqui, ó, na toquinha, estão os bichinhos. Gente, eu não estou encerrando direito essas coisas lindas, fofas, olha lá! Ó, aí, como tão fofos! Vocês já tomaram sol? Vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui, eles não são... Ai, eu esqueci de dizer, uma folha muito, uma coisa muito importante aqui, ó, essa aqui é uma folha novinha, fresquinha, da panameira, que eles gostaram muito. Vem cá, fumacinha, deixa eu ver. Vem cá, você está escondido, neném, hein? Está escondido? Aí, tomando sol em cima da toca, e vai dar um capote, vai dar um capote. Você vai dar capote, neném? Hein? Vai ficar pegando um bronze? Ou vai descer? Aí, e aí? Deixa eu ver, vamos pegar outro. Outro neném. Ixi, capotou! Voltou pra toca, peguei picolé. Vai lá, picolé! Vai lá, o que você quer fazer? O que você quer fazer? Ai, não sei, mamãe. Não sei. Se tomo sol, se como bananeira, pego ração. Se dou um pulo, eu acho que vou dar um pulo. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, vamos lá. Gente, não pode tomar sol forte, viu? Sol de meio-dia, duas da tarde, é muito forte. Tem que ser o sol cedinho da manhã, oito, nove horas, um pouquinho só. Viu, gente? Vemos por quê? Se eles gostam de toca... Ai, ai, ai! Voltou! Voltou pra casinha! Cadê? Cadê, neném? Deixa eu ver se eu consigo filmar. Ai, ai, ai! Olha lá, os três lá no fundo. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Cadê, cadê? Ixi, Maria, tô pegando. Errado. Cadê os pimpolinhos? Tira os um, né, tia Mila? Aí! Ei, tia Mila! Olha lá. Tá um em cima do outro. Picolé, cocada e fumaça. Fumaça, fumaça, tá de bumbum virado pra nós. Picolé, tá em cima do fumaça. Cocada, tá lá no fundão. Deixa eu ver. Olha lá os olhinhos do cocada. Só um pouquinho de sol e já vão lá pra dentro. Né, coisas fofas? Então, tá bom. Bom dia desses coelhinhos gostosos da mamãe. Coisa mais linda. Ué, cadê os coelhinhos que estavam aqui? Ha! Bom, gente, óbvio, né? Sol tá forte. E a gente não pôs eles lá dentro, não, porque tem o ar gostoso pra pegar. Então, a gente tira do sol, coloca na sombra, mas pegando o ar fresquinho do dia. E eles ficam muito serelepes. Isso, aí, ó. Corre, corre, corre. Pula, pula, pula. Olha lá, tá subindo, tá subindo. Quem é? Epa, picolé, o grandão. Cocadinha tá ali, de buenas. Aí, cocada. Aí, ó. Fumacinha tá se lambendo. E picolé lá em cima, lá no alto. Galera, olha aqui a folha da bananeira. Olha o que eles já comeram. Tudo isso. Vocês são muito serelepes, vocês são muito famintos. É, olha que coisa gostosa. Aí, ó. Coisa mais linda. De pé, fumaça. De pé, fumaça. Olha lá. Vai subir fumaça. Cocada não quer saber, gente. Cocada quer ficar por lá mesmo. Fumaça vai, entra, sai, sobe. Picolé tá lá em cima. Eita, aí, ó. Tô conversando. E aí, vai comer, picolé? Aí, ó. Ele vai explorar um pedacinho de repolho. Olha lá, comendo o repolhinho. Vamos lá. Come, repolho. Come, 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 come. Aí, ficou de pé. Fumaça foi atrás da caixinha. Tá se escondendo. Picolé veio pra cá. Voltou. Pula, pula, pula. Corre, corre, corre. Ei, oi, mamãe. Ai, que lindo, mamãe. Coisa mais gostosa. Olha lá. Olha lá como exploram, gente. Como exploram. Ficou cada lá, ó. Olha lá. Tá lá. Olhinho aberto. Fazendo nada. Aqui os dois, ó. Gente, isso aqui é a coisa mais gostosa desse mundo. Mais gostosa. Ontem eles tomaram vernifo. Chegou. Bonitinho. Agora só vão tomar daqui seis meses. Olha lá. Estão comendo. Que nada, fazendo nada não. Eles estão devorendo a folha de bananeira. Olha lá. Estão pegando o resto aí, ó. Vamos ver a fumacinha. Vamos ver a fumacinha. Cadê? Deixa eu ver. Ih, ficou de pé. Ficou de pé. Gostaram, gente? Adoraram. Que nem papai e mamãe. Né? Bombom e chiclete adoram. Olha lá, olha lá. Como comem. Como comem. Vocês roem o dia inteiro. Olha lá. Nhoque, 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 nhoque. Olha lá. Puxando a folhinha. Olha lá. Um querendo arrancar a folha da boquinha do outro. Eita, disputa, gente. Uau. Então, tá, né? Bom apetite, coelhinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.